A volta é parcial e a expectativa é que toda a frota da Reunidas volte a circular em breve. É que a empresa conseguiu um empréstimo e pagou o Vale Alimentação dos funcionários. O salário de maio foi parcelado em duas vezes. Mesmo sem a quitação total da folha de pagamento, os colaboradores voltaram a trabalhar. A partir de hoje estamos viabilizando a compra de algumas peças para fazer manutenções nos carros e já começar a operar. Na data de hoje, parte da frota já foi para a operação, então, gradativamente, essa operação será retomada nos próximos dias. No terminal Padre Pelágio, a movimentação desta quarta-feira estava mais tranquila. A Rápido Araguaia assumiu as linhas que antes eram de responsabilidade da Reunidas. E quem estava aguardando a chegada do ônibus disse que o problema vivido pelo passageiro não começou essa semana. Vem desde o começo da pandemia. Sempre está do meu jeito. Em vez de melhorar, fez foi piorar, porque os ônibus falavam que só podiam andar sentado. E o ônibus anda mais lotado do que sentado. Kaique e Diego são jogadores de futebol e treinam em um clube que fica na Avenida Perimetral. O percurso feito entre o terminal e o destino final é até pequeno. Eles gastam um bom tempo esperando o ônibus chegar. Eu saio de casa normalmente é sete e meia. Aí eu chego aqui em torno de umas oito horas e tenho que esperar até nove horas. Para mim é um pouco ruim, né? Porque às vezes eu quero chegar mais cedo no treino para fazer alguma coisa diferente e não dá. Antes o ônibus passava a cada meia hora. Agora o tempo dobrou, está passando a cada uma hora. Agora o tempo dobrou, está passando a cada meia hora.